O link esteve no bairro Novo Parque, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, atendendo o pedido de moradores que pedem resolução para problemas encontrados na praça Valdemar de Oliveira, que encontra-se completamente abandonada. Seu Valdir e Walter são moradores antigos no bairro Novo Parque. Viram a pracinha Valdemar de Oliveira ser construída e estão indignados com a situação de abandono em que se encontra o local. Isso aqui está abandonado já, não é de agora não, bastante dia. Isso aqui de noite é igual um breu. Eu moro aqui, fui nascido e criado aqui, tem 56 anos. Eu não tenho coragem de passar a pé aqui à noite não. Isso aqui era maravilhoso, tudo bonito, os brinquedos tudo inteiro, o banheiro tudo funcionava, tinha água, tinha tudo. Mas agora está tudo destruído, as telas, está tudo acabado aí. Poste e lâmpada tem, mas não tem energia. O relógio foi retirado. Um padrão novo foi colocado no lugar, mas até agora nada. E por conta disso, segundo os moradores, está perigoso. Usuários de drogas tomaram conta do local. Você passa aqui, tem perigo, porque aqui a maior força é fumador de droga. Você passa aqui, tem muita gente mexendo com droga. É moleque pequeno, é grande e tudo, só mexendo com droga. E eu nem passo aqui. Quando eu venho, eu dou a volta por lá. A única praça que tem para as crianças virem, aí ficam usuários de droga, aí não tem como as crianças virem ficar brincando, aí fica abandonado isso aí. Os brinquedos estão em péssimo estado, por conta das árvores que cresceram há muita sujeira no chão. Nos banheiros, o mau cheiro é muito forte. Um deles acabou se tornando depósito. A gurita, ao invés de ter um vigia, virou refúgio para usuários de drogas que acabam dormindo no local. E a tela de proteção da quadra, quase toda destruída. O Matagal está tomando conta do local que fica bem ao lado do posto de saúde e uma escola. Além do mau cheiro e muita sujeira, o local oferece grandes perigos. Já não tem grade de proteção na quadra. E olha só, a trave está presa apenas por um arame farpado e está enferrujado, pronta para causar um acidente. Você imagina uma pracinha dessa, tão bonita, muitas casas perto de um posto de saúde, perto de um colégio. Está numa situação dessa? Tem alunos que estudam aí de noite. Quando vem do colégio, 10, 10 e meia da noite, passa aí num escuridão danado. Não tem como as crianças brincar ali, porque não sei se você chegou a ver o balanço, ou pula, não tem nem aquela rodinha mais, né? E as crianças não tem como brincar nesse monte de mato aí. É lamentável, porque eu sou morador aqui há 30 anos, desde criança eu brincava aqui também. E hoje eu vejo os filhos dos meus amigos tentando brincar aqui, é impossível. A quadra enferrujada, essa sujeira, mau cheiro, é coisa decepcionante, lamentável. E não é de hoje que está assim, prometem e prometem, e permanece a mesma coisa. Pois é, e nós tentamos contato aí com a Prefeitura Municipal de Cachoeira, através da Secretaria de Obras, mas até o fechamento da edição, a gente ainda não recebeu nenhuma resposta.